Salmo 62 A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Amém. 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 Amém.